Pessoal, é um prazer é um prazer estar aqui novamente com vocês. Depois de três anos, me aposentei em 2021. Aposentei de brincadeira, porque eu continuo na ativa. Estou sonhando o dia que realmente irei aposentar. Estou na pós, então continuo na ativa. Eu queria agradecer à professora Raquel, que me convidou para poder montar essa mesa, convidar os colegas. E eu fiquei muito entusiasmada, muito feliz, realmente, por conseguir juntar esses amigos, colegas, irmãos, irmãs, porque são tantos anos juntas. Danilo é meu irmão de alma, meu companheiro de CEPAI. Dona Cleusa foi minha aluna, companheira de jornada. Baba. Participei da banca dele de mestrado e acompanho o trabalho dele na Vila Esperança. Então, para mim, me sinto honrada essa noite entre eles. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninos, me permite chamá-los de meninos, carinhosamente, porque vocês sabem disso. Todos vocês que organizaram essa semana. Eu sei o trabalho que dá isso. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Quero apresentar, então, formalmente, primeiramente, sempre as meninas, primeiramente a professora doutora Cleusa Teixeira de Souza, que é pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História, Prof. História da UFG, doutora em História pela Universidade Federal de Goiás, 2018, em Bolsa Doutorado de Sanduíche pela Universidade de Coimbra, mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Educação Profissional Integrada, Educação Básica pelo Instituto Federal de Educação Integrada à Faculdade de Educação da UFG, graduada bacharel em História pela UFG, em 2002. Trabalha como investigadora colaboradora do Centro de História da Sociedade e Cultura da Universidade de Coimbra, é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Transformações Sociais e Educação na Antiguidade e Medievalidade, da UEM, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em História Medieval e Moderna, da UFG. Atualmente é professora de História na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, coordenadora do projeto Mais Educação, atuou como doutora de instância no Programa Nacional de Educação à Distância, o ETEC Brasil, oferecida pelo Instituto Federal de Goiás, foi professora de História na Universidade Estadual de Goiás e na Faculdade de UMAS. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas, História do Brasil Colonial, Ensino de História, Estágio e Ensino de Didática e História, História de Cultura Afro-Brasileira e Indígena, História da Educação no Brasil, Diversidades Culturais, Antropologia, Sociologia e História do Direito. Possui amplo domínio nas disciplinas de Ensino de História, Diversidades Culturais, História de Portugal na Idade Média, Transição na Idade Média para a Moderna, Monarquias Portuguesas, Legislação Portuguesa, D. Diniz, D. Afonso IV, D. Manuel I, Judeus, Cristãos Novos, Inquisição em Portugal e no Brasil. O professor Daniel possui graduação, licenciatura plena em História, licenciatura curta em Institutos Sociais pela PUC de Goiás, mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em História pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor associado IV da Universidade Federal de Goiás. Trabalha no CEPAI. Possui experiência na área de História, com ênfase na História de Goiás, século XIX, e História da Jamaica pós-colonial. Também pesquisa e publica sobre educação básica, currículo, metodologia e formação de professores. Outros temas de interesse e pesquisas incluem religiosidade, cultura pop e cultura popular brasileira. Dentre os livros publicados recentemente, nós temos novas trajetórias compartilhadas e compartilhamentos sobre Histórias de Goiás, que foi lançado o ano passado. E Sociologia do Ensino Médio, Experiências e Desafios. O professor Robson de Oliveira Souza é graduado em Antropologia pela PUC de Goiás, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás e doutorano no Programa de Pós-Graduação e Integração na América Latina da Universidade de São Paulo. Arte-educador, diretor e ator de um grupo Circo Alegria do Povo, fundador da ONG Espaço Cultural Vila Esperança, na cidade de Goiás, sócio-fundador da Tecorá Pesquisas Patrimoniais. É isso? Áreas de atuação, Antropologia, Antropologia das Religiões, Arqueologia Pública, com ênfase em Educação Patrimonial, Culturas e Religiões Africanas e Afrodiaspóricas, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Bábalo Orixá do Ekebe Omuduá Ode Aporo Le, Templo dos Orixás na cidade de Goiás, Grupos de Pesquisa, Estudos Transdisciplinares da Herança Africana, CNPQ, GT História da África e Africanidades da Ampo Regional de Goiás. Uma salva de palmas para todos eles. Obrigada. Obrigada, filho. Café com açúcar, é claro. Pessoal, eu gostaria de propor essa mesa, de 20 a 30 minutos para falas, e depois eu farei algumas considerações e veremos para o debate. Geralmente, a boa educação manda a gente abrir para o pessoal os visitantes. Mas sempre tem uma menina, então, eu acho que a gente pode deixar a menina. Então, a doutora Cleusa, passamos a palavra à doutora Cleusa, depois para o Baba, e depois para o professor Danilo. Pode ser? Então, doutora Cleusa, por favor. Obrigada. Primeiro, quero parabenizar todo o grupo, as formiguinhas, a equipe que trabalha nos bastidores para que essa Semana de História aconteça. Já estive no lugar de vocês várias vezes, inúmeras vezes, e sei o trabalho que é. Essa Semana de História significa muito para a faculdade de História, para que os novos estudantes, os novos alunos possam divulgar seus trabalhos, suas pesquisas. E isso é muito gratificante, que aconteça esses momentos. Então, parabenizo cada um de vocês, a professora Raquel, em nome de toda a equipe. E, de antemão, quero dar a boa noite a todos, a todas. Agradeço à professora Cristina, de Cássia, uma amiga e irmã, foi minha professora, e a gente tem a Cristina em alta conta, uma admiração e um respeito que a gente leva para a vida. Quando ela fez o convite, eu titubeei, mas falei, ok, não é, Cristina? E não tem como. Cristina é uma referência para nós. Agradeço pelo convite e participar dessa mesa redonda. Nessa oportunidade, cumprimento a mesa o professor Danilo, Danilo Rabelo, e o professor Robson Max. Boa noite para vocês. É um prazer estar com vocês na mesa, dividir essa mesa com vocês. Nesse sentido, nossa reflexão gira em torno das especificidades da disciplina de ensino religioso no espaço educacional, nas redes públicas estaduais, especificamente no tocante ao ensino fundamental 2, de sexto ao nono ano. Para tanto, partimos da documentação legislativa relativa ao ensino básico, as quais sejam a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é um documento legislativo que guia a educação básica no Brasil, as DCNs, que são as diretrizes curriculares que são escritas a partir da BNCC, e, por fim, a DCGO, que é a diretriz curricular de Goiás para atender os ensejos do ensino básico em Goiás. É específico, mas dentro da BNCC e dentro, documento é escrito, tomando como base a BNCC e as diretrizes curriculares direcionadas para a educação básica. Uma questão a ser esclarecida trata-se do fato da educação infantil e do ensino fundamental 1 e 2, de primeira a quarta série, do sexto ao nono ano, ser da responsabilidade da prefeitura, enquanto cabe ao Estado atender as demandas do ensino fundamental 2, desde que as escolas da prefeitura não consigam atender o contingente de alunos por conta da demanda, da alta demanda. Aí o Estado acaba pegando o ensino fundamental 2. Já o ensino infantil e de primeira a quarta série não é da ossada do Estado. Mas a prioridade do Estado é voltada para atender o ensino médio. No ensino médio não existe aula de ensino religioso. Ele voltou, ele retomou, a BNCC retoma com ele para as escolas, mas somente, e aí eu estou falando de escola estadual, somente para o ensino fundamental, de sexto ao nono ano. Deste modo, a disciplina ensino religioso voltou a fazer parte do mote da educação com a implantação da BNCC a partir de 2017. Vou só pegar um negócio aqui para facilitar o entendimento de vocês. A BNCC de sexta ao nono ano, eu trago ela aqui para vocês, o que ela orienta que seja trabalhado nas salas de sexto ano, por exemplo. É a unidade temática, que são crenças religiosas e a segunda, que são filosofias de vida. Bom, em hora alguma, esse ensino religioso que é trabalhado nas escolas, segundo a BNCC, ele não está voltado para ensino de devocionais. O interesse é que se trabalhe a questão da cidadania e a questão da preparação da criança, do adolescente para a cidadania. Os objetos de conhecimento, que é o vulgo, conteúdo a ser trabalhado, no sexto ano, se refere à tradição de escrita, registro dos ensinamentos sagrados, ensinamentos da tradição escrita, símbolos, ritos e mitos religiosos. Esse é o conteúdo de sexto ano. De sétimo ano, o que é orientado pela BNCC e, lógico, as diretrizes curriculares vão seguir esse mesmo padrão e a DCGO também. A BNCC, do sétimo ano, é a unidade temática Manifestações Religiosas, Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, Objetos de Conhecimento, Mística e Espiritualidade, Lideranças Religiosas, Princípios Éticos e Valores Religiosos, Liderança e Direitos Humanos. Oitavo ano, Unidade Temática, Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, Objetos de Conhecimento ou Conteúdos a Serem Trabalhados, Crenças, Convicções e Atitudes, Doutrinas Religiosas, Crenças, Filosofias de Vida e Esfera Pública, Tradições, Mídias e Tecnologias. E, no nono ano, e, no nono ano, nós temos aí a unidade temática Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, Objetos de Conhecimento ou, vulgo, Conteúdos, Iminência e Transcendência, Vida e Morte, Princípios e Valores Éticos. Bom, isso aqui é o que demanda lá na BNCC, isso aqui é o que demanda lá no documento curricular e na DCGO, que orienta aí como que os professores devem orientar os seus conteúdos no ensino básico. E eu trouxe aí de sexto ao nono ano para esclarecer para vocês, mas eu aqui, na hora do meu recorte, aqui eu vou me deter mais no sexto ano. Certo? Bom, partindo do princípio que o Estado é laico, evidenciamos que a BNCC coloca tanto as unidades temáticas quanto os objetos de conhecimento, vulgo, conteúdo, a ser trabalhado em toda a etapa do Ensino Fundamental II voltada para o desenvolvimento ético e de cidadania dos estudantes. Ora nenhuma está dizendo que seja para devocionais. portanto, podemos nos atentar para uma dessas etapas de ensino, nosso recorte que eu acabei de dizer para vocês, que será baseado no sexto ano, por exemplo. A esse exemplo, suscitaremos reflexões acerca dos conteúdos destinados ao sexto ano. Nesse caso, a BNCC é da prioridade para os professores trabalharem o respeito às diversidades religiosas, demonstrando que há diversas religiões como budismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, religiosidade, espiritualidade indígena, em que se deve buscar a valorização das religiosidades. e, se partirmos do pressuposto antropológico, compreenderemos que, de fato, se trata de um conteúdo com fins relevantes dentro da antropologia. Isso fica muito claro para nós. Principalmente por conta das culturas, dessa diversidade cultural, que é uma temática a ser trabalhada por conta das leis 10.639, sobretudo da 11.645, que vai ditar a regularidade do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica e no ensino superior. Contudo, a disciplina não encontra-se vinculada a nenhuma área do conhecimento, o que dificulta no momento da seleção a indicação dos professores docentes para assumi-las. Deste modo, a disciplina só conta com uma aula semanal de 50 minutos apenas, pouco tempo para desenvolver uma aprendizagem significativa do conhecimento que se ministra, pois não há como aprofundar os conteúdos e tudo isso que a BNCC vem colocando em uma aula semanal apenas. Sem dizer que tem feriados, às vezes você nem dá essa aula semanal. Outro fator de impacto negativo se trata da questão que por essa disciplina não se encontrar inserida em nenhuma área de saber, os docentes que a ministram podem ser das exatas, das biológicas ou das humanas, visto que a disciplina serve muito mais para complementar as cargas horárias dos docentes se transformando ali num verdadeiro tapa-buracos. Quanto à situação, outro fator relevante a ser ressaltado a esse respeito se trata do desconforto causado aos professores, pois a maioria sentem-se desconfortáveis em ministrar essa disciplina. Primeiro, não foram preparados para ministrá-la. Segundo, não há essa expectativa de que eu sou formada na área de religiões ou eu sou formada em área de humanas que, pelo menos, facilitam um pouco mais um professor, por exemplo, da área de química, da área de física, para complementar a carga horária no Estado, ele pode pegar essa aula de ensino religioso, assim como um de inglês ou qualquer outra disciplina de qualquer área do saber. Então, isso causa um desconforto para o professor, até mesmo porque ele vai lidar com situações que tornam a vida dele meio desconfortável, ele fica meio atordoado quando sai da sala de aula e eu vou trazer exemplo disso para vocês de vida cotidiana no chão da escola, que é o que eu vivencio realmente. De fato, então, essa questão do desconforto em ministrar a disciplina, cujas aulas não são devocionais e não devem ferir a ética por vivermos em um Estado laico, em que devemos respeitar e aceitar as diferenças étnicas, religiosas, e todo esse arcabouço de conceitos que tem surgido nas últimas décadas, principalmente com a descolonização do ensino de história, com o ensino das áreas afins e das humanas. Quanto à situação de desconforto, trago alguns relatos vivenciados por colegas no colégio onde trabalho. Como eu sabia que a banca é muito mais especialista que eu na área, eu quis trazer muito da vivência no chão da escola, até mesmo para relatar para vocês o quanto é difícil trabalhar com a disciplina quando não se tem o mínimo de conhecimento para abordá-la. A esse respeito, salienta um trabalho realizado pelos professores das ciências humanas no decorrer desse semestre atual, no colégio onde ministro aulas, cuja temática era povos tradicionais. Esse tema direcionou os estudos e as apresentações finais sobre o trabalho desenvolvido durante todo o mês de agosto do presente ano. No decorrer da escolha dos povos realizados pelos alunos, cada sala escolhia com qual povo queria trabalhar. Era ribeirinho? A gente foi dando aquele leque de possibilidades, segundo ali se é orientado, e aí eles escolhiam qual povo eles queriam trabalhar. Alguns ribeirinhos, outros quilombolas, era por sala. Então, cada professor da área de humanas ficava responsável para orientar uma sala, para desenvolver o trabalho, estuda, pesquisa, e depois, na culminância, no final de agosto, a gente apresentaria isso no pátio da escola, tipo uma feira de ciências. Ela é chamada de culminância. E aí, o que aconteceu? Olha o que nós nos deparamos na escola. Eu, caladinha, só observando tudo e relatando. E sabia, a Cristina já tinha me convidado para a mesa, eu pensei, hora exata de levar isso para ser discutido, para ser refletido em uma mesa propícia para isso. E aí, olha só, no decorrer da escolha dos povos realizada pelos alunos, em que cada sala escolheu trabalhar com uma comunidade específica, tiveram trabalhos relativos aos ribeirinhos, ao povo cigano, aos indígenas, aos quilombolas e às comunidades de terreiro. Durante essa seleção, diversos alunos questionaram até se negaram a trabalharem com comunidades ciganas e as comunidades de terreiro. Inclusive, surgiram indagações quanto à legitimidade de se estudar, investigar, comunidades de terreiro dentro das escolas. Ao ponto de um dos alunos da terceira série do ensino médio enfatizar isso é macumba. não temos que nos prestar a estudar temas como esse na escola. Eu vou trazer os relatos e depois algumas reflexões sucintas, porque é para jogar para vocês mesmo e para a mesa para a gente discutir. Outro caso que chama a atenção e esse me deixou muito mais frustrada do que do aluno, porque a gente sabe que tem referencial familiar, cultural, que eles são criados dentro de uma certa religiosidade para tirar, para desencucar isso deles, leva muito tempo, é uma sementinha que a gente planta, é tentando mesmo desvencilhar eles desses nortes que as famílias impõem para eles e o cristianismo. Outro caso que chama a atenção se refere a uma professora de química cujo nome não posso dizer, que ao visitar um dos trabalhos apresentados na culminância, resultados finais dos estudos realizados durante o mês de agosto, chamou uma outra colega e a pediu para ir no espaço onde um grupo apresentava aspectos da cultura cigana e a pediu para que a colega de ofício retirasse da mesa a imagem esculpida de Nossa Senhora que fazia parte do cenário que os alunos mesmo criaram ali e uma das alunas estava ali representando uma cigana e fazendo leitura de mãos. a professora foi capaz de dizer para outro o seguinte a imagem estava sendo desrespeitada pois a santa não podia estar naquele ambiente místico ali não era lugar para ela que era para a colega tirar a colega me chamou e eu fiquei frustrada olhando para a cara dela de boca aberta ela falou ela pediu para eu tirar falei faz de quanto você não ouviu faz de surda vamos lá vamos falar para a menina ler nossa mão vamos lá mostrar que o trabalho da menina é bom vamos lá porque fomos nós que orientamos pelo amor de Deus vamos mexer aí eu fui a menina leu minha mão toda empolgada a professora que estava orientando que a menina pediu para ela ir tirar a outra professora pediu ela também veio na sequência viu que eu tinha tentado ali desvencilhar mas não não questionei e também não entrei em detalhes com a outra professora em pleno século XXI ainda vivenciamos reminiscências da colonização no Brasil pois ainda é corriqueiro notar os resquícios do olhar europeizante entranhados nos colonizados é operacionalizado nas culturas e nos dias atuais notando que os colonizadores beberam em fontes medievais buscando diabolizar simbolicamente tanto os camponeses quanto as mulheres né os judeus os orientais e aqueles que muito nos interessam os africanos e os indígenas por conta da nossa né nossa miscigenação de toda essa situação do Brasil né do Brasil ser um país aí altamente diversificado étnico e culturalmente bom que nos interessam né os africanos e os indígenas figurando olhares estereotipados e pejorativos sobre aqueles que eles queriam catequizar e dominar as práticas de dominação dos europeus bem como seus discursos estigmatizados contra o outro ainda se fazem presentes em nossa sociedade nos dias atuais agora gente vem uma parte que assim pra mim ainda foi mais hilário ainda a situação da professora me deixou chocada e a dessa menina assim me deixou assim sem entender né sem entender entendendo mas vamos lá mas soma-se a todo esse cenário ainda o discurso de uma aluna que tem como crença uma religião de matriz africana que chamou uma das professoras e mostrou sua indignação quanto ao fato de um outro grupo ter montado um cenário cigano e onde uma das alunas estava realizando a leitura de cartas de baralho cigano a indignação dessa aluna se referia ao fato de não se tratar de uma cigana e de não e de o cenário não e dessa dita aluna não ter a permissão né para realizar esse tipo de prática e nem um lugar adequado lugar onde ela estava fazendo a representação ali né do povo cigano da leitura das cartas sustentou ela para sua professora entre aspas porque a fala dela mesmo eu queria ajudá-la porque ela não deve saber o que está fazendo e será cobrada por realizar indevidamente essa prática essa foi a fala da aluna essa fala também me deixou assim muito pensativa né do significado daquilo para ela mas como não foi comigo eu não poderia intervir no momento no momento que eu estivesse na sala ou sozinha com ela eu até poderia intervir mas como não fui eu a professora que ela chamou né mas a professora me relatou e a gente foi escrevendo os relatos né eu fiquei assim muito pensativa também da menina né ter chamado atenção para esse fato né o respeito aquela aquela comunidade a comunidade cigana né ela quis dizer olha precisa de respeito ela não pode tocar na cultura do outro dessa maneira se ela não tem autorização se ela não tem é um estudo para aquilo era o que ela queria dizer né ela não conseguiu transferir assim o que ela estava pensando mas era como se fosse isso né ela não estava instrumentalizada para agir daquela forma em meio a tantos impasses um colega professor que começou a ministrar aulas de ensino religioso esse ano e inclusive ele dá aula na escola que eu trabalho aulas no sexto ano de ensino religioso confidenciou-me que está gostando muito das aulas pois por meio delas ele tem levado seus alunos a compreender que para além da religião que foram ensinados a cultuar existem outras religiosidades religiões e que embora sejam divergentes da sua precisam ser respeitadas pois carregam consigo tradições ensinamentos válidos para quem as segue ele acredita que ele acredita que deste modo tem mostrado novos horizontes de conhecimento aos seus alunos do sexto ano e aí eu trago para vocês a minha reflexão sobre tudo isso que eu vivenciei inclusive da semana passada até hoje hoje foi o ponto assim chave de eu sentar com algumas professoras e elas me relatarem porque eu fiquei investigando mesmo para trazer a experiência da escola sem dúvida sem dúvida alguma o respeito às diversidades étnicas e culturais precisam ser não as diversidades éticas e culturais precisam ser respeitadas as sementes precisam ser plantadas e adubadas só não sei se do modo como a secretaria da educação tem proposto a disciplina de ensino religioso se ela vai realmente cumprir o papel de transformar ou pelo menos de fomentar os alunos a serem cidadãos cidadãos de bem que respeita essa diversidade que está pronto para agir socialmente em prol dos seus conhecimentos dos seus valores dos valores dos outros também e defender os seus valores e o valor dos demais e atuarem socialmente enquanto cidadãos e se o respeito e a ética dá para serem trabalhadas da forma que a disciplina vem sendo imposta nas redes estaduais de educação porque o professor de história o professor se eles pelo menos oferecessem uma aula de sociologia ligada à antropologia se eles pelo menos oferecessem uma aula de filosofia pelo menos ali uma aula a mais para ser trabalhada talvez eu acho que seria mais proveitoso do que colocar um ensino religioso e instituir que qualquer um professor pode pegar a disciplina para ministrar então eu jogo a bola para os colegas e deixo aqui minhas reflexões minhas simples reflexões obrigada obrigada professora temos muito o que repensar e discutir mas só não pude ter me convidado eu ia adorar assistir essa apresentação mas nem eu imaginei que ia dar muito interessante realmente o assustador o assustador não a palavra é muito eu prefiro interessante eu estou velha já eu estou mais assim nada me assusta há muitos anos de faculdade de história e UFG nada me assusta então passamos a palavra para o baba sim senhor por favor não oi está aqui então eu peço licença aos meus ancestrais peço licença às minhas mães aos nossos pais peço licença à mãe terra e tudo que mora nela em cima dela e debaixo desse céu peço licença a todos os que já foram mas nunca nos deixaram e a todos os que virão e retornarão peço licença a vocês aos meus mais velhos e peço a benção também sobre os mais novos que os orixás me abençoem que Exu me ajude a organizar o pensamento em palavras que sejam suficientes para que a gente possa entabular uma conversa onde a gente possa se compreender melhor e possa sair daqui reflexões mais eficazes para a vida da gente e que a gente seja sempre melhor achei e bá então professor eu falei com minha companheira ali que toda vez que eu aceito um negócio desse até o momento de começar eu me pergunto para que eu aceitei isso meu Deus para que eu aceitei isso eu sei que eu aceitei por causa da senhora porque tem dez anos que eu não te vejo desde a banca né e tenho muita gratidão né por tudo pelos afagos e também pelos beliscões mas mas saiu tudo bem fui bem aprovado viu vocês fiquem tranquilos eu já estou na segunda etapa na terceira bom é meu nome é Robson Robson Max de Oliveira Souza eu sou filho de Neide de Oliveira Souza uma professora tá é ancestral agora mas trabalhou a vida inteira na educação é eu sou filho de Alfredo Pereira de Souza falecido há dois meses um grande senhor que viveu 101 anos quando ele completou um do próximo século é ele passou dessa para ser meu ancestral a eles eu devo toda a gratidão de existir de pisar esse chão e de ajudar os meus companheiros de terra de vida a levar adiante essa jornada de aprender a ser feliz e neutralizar os sofrimentos do mundo por isso que eu escolhi ser educador não é só pela minha mãe com certeza tem uma boa culpa nisso e nem lidar com as artes também não é só culpa do meu pai que era muito artista paca para não falar um nome menos elegante paca vocês nem devem existir isso mais essa gíria isso é uma gíria viu gente vocês que fazem história nossa meu pai era artista paca até no plural tão paca que é hoje a gente fala para caralho fala coisas assim bom eu sou babalorixá fala babá é babá mesmo que parece ser baby sister babá que coisa de criança mas não é porque é uma contração yorubá do termo babalorixá baba é na índia prembaba e então eu sou um devoto de orixá eu sou iniciado no candomblé há 25 anos depois eu migrei para a áfrica as origens eu era de nação queto no candomblé brasileiro fui iniciado por uma estela de oxóssia a maior e a lorixá da bahia e falecida em 2018 93 anos uma mulher incrível maravilhosa fantástica e que foi minha mestra a quem devo toda também minha gratidão e depois migrei para a áfrica para o culto de Ifá sou ligado ao templo do Dua da Nigéria que tem a casa matriz é na Nigéria em Abelkutá e tem um templo em Mongaguá em São Paulo lá eu fui iniciado em Ifá e vários orixás porque é da tradição iorubá essa questão que você não passa eu sou um sacerdote iniciador então na tradição iorubá você não dá o que você não tem então o que aconteceu na diáspora brasileira não vale para lá porque eu não posso iniciar ninguém na Oxum se eu não fui iniciado na Oxum ninguém em Xangô se eu não fui iniciado em Xangô e assim vai então enquanto eu tiver vida eu devo me iniciar e é literalmente isso é sempre um portal porque você leva muito para poder chegar nesse portal e depois você passa a vida inteira entrando e aprofundando não tem fim então eu sou um religioso sim sinto muito não tenho culpa é é assim eu costumo dizer que eu não gosto de religião religião me dá um asco uma coisa ruim mas não é pela religião porque para mim para mim isso significa espiritualidade caminho espiritual é pelos religiosos e pela religião entendeu é bom a gente ver o defeito no outro porque fica espelhado fica até mais fácil para a gente ver às vezes o papel que a gente faz não é no mínimo ridículo ou muito mal fazejo então eu tento não fazer aquilo que eu repreenderia nos outros não repreendo ninguém não passei dessa fase já sou mocinho eu acho que eu já posso por isso que eu não gosto dessas discussões mais sabe me cansaram eu não gosto eu sou chamada e ainda vou você vê como é que eu sou bonzinho esse negócio de intolerância religiosa me torra a paciência eu não aguento falar disso mais eu não sou negro mas eu não aguento mais falar de racismo eu não aguento mais isso século 21 é ainda século 21 caramba a gente ainda está nessas coisas lá da idade da pedra que nem tinham essa preocupação essas preocupações mas respira relaxa pede axé da mãe terra para que você desenvolva seu espírito amoroso carinhoso tolerante fraterno etc para aguentar esse porre que é enfrentar essas essas questões ainda toscas rudimentares atrasadas entendeu a mesma coisa a questão da sexualidade poxa vontade de falar um nome feio bem grande poxa a gente ainda está discutindo o que a pessoa gosta ou não gosta de fazer na intimidade que é pior ainda ah vá pentear macaco lustrar o chifre do capeta que para eles existem é bom me desculpe eu não costumo ser assim eu estou parecendo um pouco um pouco esquizofrênico eu não costumo ser assim tão digamos assim costumo sim meu problema é ser sincero eu não consigo deixar de falar o que eu penso mesmo que seja em uma mesa de intelectuais na academia eurocêntrica ocidentocêntrica hegemônica de sempre porque tem grupos que querem ser contra hegemônicos decoloniais o que você chamar mas a academia está lá atrás primeiro porque ela fala sobre ela 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 reflete sempre a partir do código dela que é do ocidente sempre da língua dela dos sinais dela de tudo dela quer dizer nós não vamos sair disso nunca agora há pequenos passos vamos ter esperança e otimismo que pessoas se salvarão desta máquina de triturar gentes mentes e corpos melhor corpos primeiro e depois mentes mas a ordem dos fatores pode não alterar às vezes altera sim bom então eu já fiz esse preâmbulo para vocês verem meu estado de espírito diante dessas questões eu sou eu sou antropólogo eu me sinto porque eu sempre fui apaixonado pela diversidade pelas culturas né a riqueza de ser diferente das diferenças parece uma obviedade mas não é porque a gente se debate ainda sobre isso sobre a diferença do outro e quando esse outro somos nós mesmos aí a situação piora é como um gay voltar em Bolsonaro é como um negro ser racista e assim vai um religioso prender Deus tadinho não sabe o que é Deus né se soubesse bom mas eu não estou aqui para julgar ninguém estou apenas tentando provocar algumas reflexões que é isso que eu quis fazer eu preparei algumas coisas mas eu nunca leio nada que eu preparo então eu não estou nem aí eu quero eu vou gastar só mais alguns minutos e depois eu quero a conversa espero que vocês me lancem bastante desafios e aí nesses desafios a gente na mesa vai chegando em algum ponto que seja possível de saída para essa coisa que chama ensino religioso na educação né pública ou particular a particular não está aí porque é outro universo né e também ela foi liberada disso né né parece que a lei deixa ela livre se ela quiser faz se não quiser faz faz não faz porque afinal é empresa não tem problema é nós temos uma escola nós temos um lugar que é um universo inteiro aliás é um um pluriverso porque é um espaço cultural na cidade de Goiás é um espaço cultural chamado Vila Esperança procurem ir nas mídias vocês vão achar um lugar muito legal vale a pena fuçar lá para poder conhecer lá dentro funcionam o Ebé o Modua o Po o Dé a Rolê que é uma casa de orixá de devotos de Fá e de orixá e tem também ligado lá ainda no terreno um terreiro de Umbanda chamado Abassá Casa Grande e tem uma casa da Jurema que é a Oca Poranga você vê o negócio o babado é forte o babado é forte a escola que este espaço fundou que somos nós e o grupo a comunidade que vive isso se chama Escola Pluricultural Odeca Eudê Odeca Eudê é o nome da minha mãe de santo mãe Estela de Oxóssi que significa o caçador trouxe alegria o caçador trouxe alegria qual é a alegria do caçador é a mesa farta é chegar com a caça e colocar na mesa para ser dividida e ser comida em comunidade partilhada e que tenha que ter que tem que ter caça tem que ter a caça para caçar e o caçador para dar conta de não virar caça então tem todo um projeto aí que para nós a gente está chamando isso de de projeto decolonial contra hegemônico o que for e que para nós é um projeto de vida tem uma comunidade de iniciados que dá vida a esse lugar na sua multiplicidade mas essa escola não é confeccional o que quer dizer a gente para comer para a criança comer não precisa de rezar o pai nosso nem fazer o nome do pai não precisa nem de cantar para Exu nem louvar Ifá ela não tem que fazer as vênias que a gente faz diante de um ponto sagrado um portal que a gente chama de ojubó que a gente se prostra a gente põe o peito no chão saúde a terra etc e tal então ele não tem os nossos rituais e a gente não ensina mas aí como é que faz nós somos religiosos a gente tem essa mística e que para nós além dessa religião é espiritualidade e a gente pensa que uma coisa que é boa para nós que a gente encontra valor a gente ainda mais como educador a gente quer que o outro entre naquilo participe partilhe é é problemático isso ainda mais porque a nossa religião de tradição de Ifá ela é iniciática o aspecto religioso é iniciático quer dizer a pessoa tem que fazer escolhas passar por rituais por portais liminaridades e para acessar esse caminho então é uma coisa que tem que ser bem conduzida ou depois quando a pessoa tem consciência e pode caminhar volitivamente não é assim não bom isso não acontece com as crianças da vila não quer não queremos que aconteça e ficamos de antena bem ligada para que isso não aconteça porque é bem fácil de cair a gente lida entre a cultura e essa mística a gente sabe que para os povos originários e aqui eu vou falar mais propriamente tem a parte que a gente cultua ancestrais indígenas mas eu vou falar praticamente da questão negra afro a relação entre cultura e religião é muitíssimo estreita a fronteira é muito tênue então você tem que ter uma atenção maior porque são muitas delicadezas muitas subjetividades e muitos perigos nesses meandros bom a escola pluricultural da ECAOD quer ser um projeto de educação contra-hegemônico o que significa? ter uma noção e uma prática que dê para as crianças e adultos porque é uma comunidade inteira para educar uma criança as famílias e a comunidade estendida então a gente quer que essas crianças e seus familiares ou seja a comunidade perceba através das práticas dos religiosos ou das as ações dos religiosos os comportamentos dos religiosos vou chamando a maioria dos educadores a maioria do grupo gestor eu sou fundador e um dos gestores já estou mais no conselho dos velhos e a gente quer que a vida da gente seja percebida através disso o meu nome de Fá o nome para a gente na tradição africana e orubá é um projeto de vida então me controle porque eu falei que eu ia falar há pouco e o tempo só está eu sou desse é um projeto de vida meu nome é Ifatoki Ifatoki significa que a sabedoria e a força de Ifat seja visível através de mim olha estou lascado estou ou não estou é um projeto para mais de uma vida não interessa vou fazer o que posso devo não nego pago o quanto puder diz o ditado então que isso seja percebido pelas crianças bom então como é que funciona esse ensino religioso primeiro tem essa diferença entre religião e espiritualidade então religião eu já disse que a gente não mexe com o conjunto dos seus dos seus princípios dos seus rituais dos seus símbolos etc e tal mas a espiritualidade é a nossa vida e é a mística daquele lugar o espaço cultural Vila Esperança já chama espaço ele é o espaço a Vila Esperança foi fundada há 34 anos a escola só há 22 então ele já tem no nome era um nome muito esquisito na época agora tem espaço para o outro lado tem espaço de eventos tem bar daqui a pouco tem o espaço da droga tem tudo mas antes era um nome bem esquisito mas que a gente gostou e era e era um projeto de vida por quê? porque o espaço é o nosso método a gente estamos em 20 mil metros quadrados tem o rio vermelho que passa pela cidade passa no fundo da vila tem os murros e a gente vê a serra dourada quer dizer da janela das crianças das salas de aula vê a serra vê agora está vendo apesar da seca absurda está vendo IP florido vê o rio resistente ali correndo cada vez mais micho tadinho sofrendo esperando água água venha venha novembro e assim todo ano essa agonia e a gente renasce com ele então quer dizer as árvores os bichos que moram que vem pedindo exílio socorro asilo no espaço verde que ainda é a vila outro dia falou um amigo meu falou assim olha eu falei pra ele num momento de desabafo falei eu estou cansado muito cansado eu não aguento parece que eu vou desistir olha nós temos que até que ficar às vezes até três horas da manhã jogando água em planta porque está tudo morrendo e nós já fizemos uma espécie de nicho ecológico ali já tem um microclima ali aí eu falei não eu tenho vontade eu tenho vontade de desistir ele falou a gente não pode desistir porque nós somos eu achei tão engraçadinho nós somos a Amazônia de Goiás eu falei você está sabendo como é que está a Amazônia não sabe falei tá não interessa nós somos a Amazônia de Goiás eu achei aquilo tão fofo tão lindo que me deu mais um ânimo falei é isso mesmo vamos companheiro vamos lutar vamos nos matar para fazer jardim em pedra porque é aquilo e porque a gente faz também jardim em pedras em mentes mentes petrificadas pela cultura pela história pela 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 formatação das mentalidades e a submissão de corpos e de sujeitos transformados em meros objetos que a cultura que a gente chama de colonialidade forjou e continua forjando a gente sabe que aparelho de estado escola e igreja e escola foi implantado pela empresa colonialista não preciso de falar aqui para professores de história e continua através de que? deste jeito de ver o mundo como é que a gente muda disso? muda isso tentando se aproximar nos aproximar das culturas originárias nossos ancestrais os povos indígenas os povos tradicionais os povos afro o mais possível que for para ver se a gente recupera em nós uma humanidade perdida e assim a gente possa fazer educação não só educação mas também educação a isso que a gente chama de espiritualidade que para nós é o que? para nós o povo de Ifá e para a escola é o seguinte é a tradição de orixá é a tradição de transformar pessoas em seres honoráveis o que significa isso? não é uma coisa moral não viu? nesse sentido ruim da palavra se tornar honorável na visão e na noção de pessoa yorubá é se tornar um benfeitor da humanidade que humanidade é essa? a partir de si mesmo a partir do seu próprio ori da divindade que mora em você e da sua atuação no seu círculo familiar a sua comunidade estendida na sua cidade no seu planeta então é desse tornar-se honorável que vai te fazer se tornar cada vez humano você nasce biológico e vai se tornando humano e ser humano a noção de pessoa yorubá é isso a partir disso do iuá que é o caráter é o caráter que te dá o axé o que é o axé? energia essa energia ela vai ela vem você dá você recebe você perde você fica pobre você fica rico e é isso que te dá a força da vida da pulsão de vida que os povos originários têm os indígenas chamam isso de uma coisa os orientais chamam de outra os africanos chamam de várias coisas e o povo yorubá chama de axé gejnagú bom como é que a gente conserva esse axé? através das relações sociais que relações são essas? relações de reciprocidade e do bem que é o bem? é fazer o certo na hora certa para a pessoa certa no tempo certo quer dizer se você faz aquilo que é você julga bem mas para a pessoa errada no tempo errado no lugar errado aquele certo virou errado e vice-versa então não é que nós não temos noções noção de bem e de mal a gente escuta os autores os estudiosos equivocados na religião afro não tem bem e mal caramba tem sim tem demais porque a presença do bem já em contrapartida te mostra o que é mal a presença do mal também pode te realçar o caminho considerado correto o que é o bem então existe sim e bem para nós é um bom caráter e o arerê é esse bom caráter que vai te dar todo tipo de axé que a gente imagina como axé para nós é ter filhos ter comida ter boca boa para comer saúde ter tambor e corpo para dançar voz para cantar e pessoas para amar isso é viver bem isso é ser rico e ter sucesso ter filhos já falei é que sem filhos não tem jeito de fazer roda então pode alargar se você não quiser ter filho também você pode assumir todo mundo é filho bom então a gente quer que as crianças percebam esse jeito de ver o mundo e de organizar a vida para nós esse é o ensino da espiritualidade entendeu não tem mais nada essa questão de de escolhas religiosas ou aqui iniciáticas ou a que grupo você vai pertencer a que comunidade nós somos seres que precisamos disso tem gente que tem a sorte de ser ateu está nem aí não quer saber nada depois não se importa com metafísica com o que tem além dessa dimensão multidimensionalidade tem nada não eu quero viver bem eu gosto mais de ateus do que de religiosos porque por exemplo eu oriento pessoas é gente eu faço o que posso mas eu oriento pessoas sempre tem piores do que a gente então uma coisa que eu tenho que fazer com elas é ajudar as pessoas e faço comigo primeiro a saber quem é ou pelo menos tem um rumo porque a gente leva a vida inteira para saber quem a gente é mas tem um rumo do que é e do que você quer ser depois de como ser em relação ao outro isso que vai te ajudar nesse caminho do bom caráter que é o que vai te abrir a mão te abrir caminho e realizar o seu axé realizar o axé é transformar e realizar neste mundo todas as possibilidades do universo então iuá axé e abá está aí nossa religião está aí nossa religião é um saco sabe por quê? porque não tem jeito de botar na porta de ninguém olha não tem Deus não tem divindade mais não tem sacerdote não tem pai não tem mãe não tem patrão não tem ninguém é quase uma religião ateísta sendo polimulti trans inter porque ela te diz assim olha sua divindade primeiro é você é seu ori ela mora em você ela é você sabe aquela música do Caetano ele em mim ele sou eu pois é orixá é isso ele em mim ele sou eu olha que louco te bota tanto para dentro que você sai ou te tira tanto de você que você entra é assim que funciona e aí não tem não sobra para ninguém porque você é responsável pela sua vida mesmo e da sua comunidade o que é pior então ainda tem compromisso social não te livra não não te livra não entra nessa coisa da comunidade que não te solta só pode ser um ser humano melhor não é vocês que são militantes das causas sociais que tem consciência política social cultural antropológica os cambau sabem que é assim que a gente cria ser humanos melhores não é é assim que tem possibilidade de ser um ancestral venerável quando a gente passar dessa dimensão para outra porque existe viu gente existe pode não acreditar eu te dou maior força porque tem tempo mas um dia você vai chegar e vai ver e não é que aquele trem não era conversa babou e dormir aquela coisa de gente visionária não existe mesmo eu tenho prova disso eu vivo isso na pele mas é como a educação não tem jeito de você ensinar nada para ninguém minha gente você dá dicas você conduz até induz mas ensinar mesmo ninguém ensina porque a gente só aprende a partir da própria experiência da experiência que passa pelo corpo da gente pelos corpos mais do que um esse que eu pego e você também pega você não pega tem quem pega esse que a gente se pega mas tem outros então é essa multidimensionalidade do nosso ser é que é é o nosso instrumento e meio de fazer as experiências de mundo no mundo então a criança ela tem que botar o pé no chão ela tem que abraçar a árvore ela tem que escutar rio ela tem que ver o passarinho posando no galho ela tem que ver o ip florir ela tem que ver ele seco ela tem que ver ele verde ela tem que ver o rio potente e tem que ver ele fraquinho ela tem que ver o mato verdinho e ver ele seco ela tem que se dignar com o fogo que destrói árvore passarinho e tudo mais então ela tem que fazer essa experiência de mundo com ela mesmo e mais em grupo porque ela tem o suporte do grupo isso é religioso isso é comunidade isso a gente chama de ebé a gente tem um ebé terreno e e ebé orum a gente é tão relacional tão social tão junto eu e o outro tão nós que a gente acredita que a gente vive quase em dois duas esferas duas dimensões um ebé daqui e um ebé de lá sabe um negócio meio meio Hermes Trimegisto sabe tudo que tem aqui está lá tudo que tem lá tem aqui bom essa é a nossa visão de religião aí nós temos uma discussão porque no nosso grupo nós somos uma escola bem pequenininha tem 60 crianças e botam uns quatro mais de gente que entra e que sai o dia inteiro e nos projetos culturais tem mais um bocado aí dá umas centenas bom nesse grupo e termina aqui é já falei nossa visão agora o que eu quero dizer ah como enfrentar esse ensino religioso porque tem que ser enfrentado mesmo que a gente não deve fugir das questões que são colocadas não eu não sou a favor disso não eu passo a não gostar mas eu tenho tanta coisa que eu faço sem gostar não é porque quando a gente criança a gente chora como a gente é adulto não a gente se dá para negociar negocia o que não dá enfrenta e resolve de um lado ou de outro de um jeito ou de outro bom nós queremos fazer colocar isso como uma 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 hora de assunto que disciplina é horroroso esse nome mas uma hora de conversa ligado mais para o lado da sociologia da antropologia da filosofia das religiões de modo que a gente também possa saciar a curiosidade das crianças em relação aos educadores iniciados e a todas as coisas que elas sabem que rola no espaço e que ela não é convidada a não ser as crianças que são de famílias de iniciados e que também são iniciados então é sabe a gente deve isso a eles essa discussão isso não aconteceu ainda de maneira sistematizada porque nós queremos fazer que a a comunidade educativa e os pais e as famílias assumam isso já foi assumam isso quando eles assumirem isso a gente organiza essa esse ensino muito obrigado pela paciência muito obrigado professor passemos agora para o professor Danilo contar um pouco da nossa da experiência lá no CEPAI obrigado boa noite boa noite ah sim estava desligado meu nome é Danilo como ela falou eu sou professor no CEPAI já tem um tempo 28 anos a religião sempre foi um um assunto assim que sempre me interessou tanto que eu já fui católico kardecista umbandista hindu taoísta testemunha de jová batista e vado amanhecer tá certo obrigado então assim esse é meu local de fala de alguém que que se debruça sobre o tema mas eu não me considero um cientista da religião eu sou um historiador e estou sociólogo há 28 anos no CEPAI fiz pesquisa doutorado em religião que foi Rastafari e aí dali deu alguns desdobramentos sobre o voodoo em Nova Orleans e também Apocamania Obeia e Maia que são religiões animistas da Jamaica extremamente interessantes por sinal e aí a gente pergunta assim religião serve para que eu trouxe aqui talvez vocês não concordem fornecer consolo ao sofrimento humano uma crença transcendente da vida pós-morte regulamentar normas e valores morais e tentar explicar o sentido da vida humana seriam basicamente essas quatro funções mas aí a gente entra em uma questão o Estado é laico minha escola pública é um aparelho desse Estado um aparelho ideológico desse Estado desse Estado laico então deveria ter ensino religioso na escola pública e eu acho assim que no caso de um Estado democrático laico no Brasil isso é problemático é necessário que o Estado seja laico é porque essa discussão vem desde o século XIV com o Marcílio de Pádua numa disputa com o Papa João XXII contra o César o papismo então é necessário que haja e isso desde a Revolução Francesa você tem essa separação do Estado com a Igreja então isso tem mostrado que para evitar guerras religiosas como no século XVII XVI discriminação religiosa como havia na Constituição Brasileira de 1824 quem não era católico poderia ter sua religião mas só poderia exercê-la dentro de casa ou no templo nunca no local público e a Constituição atual nossa o artigo 5º fala que ninguém deve ser discriminado por qualquer forma principalmente e é inviolável no inciso VI a liberdade de consciência e crença assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma de lei a proteção aos locais e cultos e a sua liturgia então isso está lá no artigo 5º da nossa Constituição por isso poderia-se dizer assim não, então não deveria haver ensino religioso só que o artigo 210 da mesma Constituição vai dizer o seguinte serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a segurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais artísticos nacionais o parágrafo 1º o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental então já é parece que há uma contradição e a declaração universal dos direitos humanos no seu artigo 18 diz assim que toda pessoa tem direito a liberdade de pensamento consciência consciência e religião esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino pela prática pelo culto pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular se nós aplicarmos esse artigo 18 da declaração dos direitos humanos então nós vamos ter que ter seria legal seria aconselhado que haja ensino religioso mas por exemplo por que que esse título interessante Nietzscheano do eterno retorno do ensino religioso o que que faz esse eterno retorno e quando aqui na mesa se falou sobre a descolonização do currículo é desde a colônia que existe o ensino religioso começou com os jesuítas depois atualmente as bancadas evangélicas a CNBB no legislativo as escolas confeccionais então elas vão tentar manter esse ensino religioso na escola que é muito mais uma educação religiosa do que o ensino religioso a LDB por exemplo ela reconheceu o ensino religioso escolar como opcional mas aí pela lei 9.475 de 97 mudou-se o artigo 33 dizendo assim o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais da escola de ensino assegurado respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil vedados quaisquer formas de proselitismo de proselitismo aí é que assim se você for olhar desse jeito é perfeito não vai haver proselitismo mas como evitar o proselitismo né então por exemplo o que a BNCC vai dizer que a oferta é obrigatória mas a frequência dos estudantes é facultativa ele não é obrigado ele não pode ser reprovado dessa disciplina nem por falta porque se você tem 75 você ultrapassa os 25% e automaticamente você está reprovado no caso do ensino religioso isso não funciona e aí quando você olha então toda essa legislação e aí é que entra a questão lá no CEPAI o que que acontece a BNCC chegou e o CEPAI se viu de calças curtas então precisava fazer a reforma do ensino fundamental e a reforma do ensino médio só que nós já tínhamos feito uma ótima reforma do ensino médio em 2006 mais ou menos eu participei da comissão e quando chegou ao BNCC em 2022 e 2023 nós aderemos a essa nova BNCC aí quando agora o governo Lula começou a questionar essa reforma do ensino médio o que que nós fizemos nós voltamos atrás voltamos para para o currículo que nós tínhamos porque foi uma perda imensa os alunos gostavam da reforma dessa BNCC para o ensino médio nossos alunos falaram assim para não dizer que foi tudo perdido nós gostávamos muito de projeto de vida e era um dos professores de projeto de vida era eu que peguei essa disciplina assim na marra até para complementar a carga horária e quando eu cheguei lá até eu também me apaixonei pela disciplina e como nós temos disciplinas eletivas talvez até eu continue com isso não sei para o ano que vem mas era bom mesmo porque muitas das coisas que estão falando que é para fazer no ensino religioso já cabem no projeto de vida questão de ética de preparar para a vida para o mercado de trabalho educação financeira até educação financeira eles queriam aprender então assim é muito cabe tudo ali dentro cabe a vida é projeto de vida e aí chegou a reforma do ensino fundamental eu estou nas duas comissões o que fazer com o ensino religioso ali para licionar ensino religioso qual é a formação que precisa ser muita gente diz assim tem que ser cientista da religião nós temos uma faculdade disso lá na PUC e muito boa inclusive com mestrado eu não sei se tem doutorado mas mestrado eu sei que tem muito boa por sinal eu já participei de uns eventos lá com eles é muito bom tem doutorado? tem a minha sócia na teologia fez o doutorado lá é eu participei de uns congressos lá muito bom mesmo e aí assim poderia ser porque quando nós começamos a discutir aí pensamos assim não vamos contratar professor novo porque ele tem que ter uma carga mínima pela legislação das universidades federais você tem que ter um mínimo de oito aulas semanais e aí eles falaram assim não, então vamos aproveitar o professor de sociologia e o de filosofia e aí o que que ia ensinar? sociologia da religião filosofia da religião por exemplo ou história da religião eu orientei uma dissertação de mestrado do mestrado lá do CEPAI da Evelyn Adriano Lopes chamada história das religiões uma alternativa curricular para o ensino religioso em Goiás e ela trabalhava justamente isso dizendo que uma saída para evitar o proselitismo seria fazer uma história das religiões e aí outra coisa que nós ficamos debatendo lá e nunca chegamos a um consenso no CEPAI se é facultativo o que fazer com o estudante que não vai frequentar a aula? eu tenho vários alunos lá que se proclamam ateus e quando nós falamos de diversidade eles reclamam que são muito discriminados por serem ateus e aí o que que você vai fazer com o seu aluno? você não pode mandar para a biblioteca porque existem projetos de ensino dentro da biblioteca o que vai fazer com esse aluno? e esse aluno não pode ficar jogado porque qualquer coisa que acontecer com ele é negligência da escola então eu preciso saber onde ele está se a aula é minha naquele período eu preciso saber como docente eu preciso saber onde esse aluno está ou aluna e aí é uma aí fica perguntando assim a gente pode obrigar então ele todos os alunos a frequentar ou podemos esconder dele que ele não é obrigado a frequentar que é facultativo mas isso aí não seria ético ele precisa saber que ele não é obrigado a estar ali e uma outra coisa é a questão do proselitismo e o racismo religioso especialmente contra as religiões de matriz africana que inclusive dentro do CEPA existe essa coisa de falar isso é macumba existe existe tem que falar que não tem e aí essa comissão de reforma do ensino fundamental fez o que? fizemos a oficina e aí foram 18 alunos especialmente do Grêmio o Grêmio atualmente lá está um pouco desativado mas eram os alunos e eles fizeram algumas perguntas se a proposta poderia ser uma disciplina letiva ou era obrigatória como é que seria trabalhada essa religião como fato social se seria uma questão mais científica ou mais metafísica era uma pergunta deles teve um aluno que diz assim não sou a favor do ensino religioso mas precisa ser implantada de forma muito diversificada trazer temáticas do aspecto de vida que são é o que está lá na BNCC mas a lei é uma coisa a prática é outra e aí nós pensamos assim não vou fazer um formulário com um questionário para os alunos então os anos finais do ensino médio no CEPA são mais ou menos 240 alunos sabem quantos responderam 12 então quer dizer uma amostra ínfima que não corresponde não dá para ser uma amostra do universo um campo de pesquisa tão grande assim e aí mas mesmo assim é bastante interessante saber como é que esse aluno está pensando a disciplina então eu vou falar algumas duas perguntas aqui e as respostas que os alunos deram ah não vou caracterizar desses dois alunos seis eram cristãos católicos evangélicos três sem religião dois eram agnósticos ou ateu e um com religião de matriz africana o gênero e idade não foi não foi destacado não mas dava para saber de que série era e aí perguntaram para eles o que eles achavam que poderia ser ensinado nas aulas então responderam assim religião sobre religião respeito a todas as religiões outras culturas religiosas sobre intolerância religiosa e a importância do aprendizado das religiões que mais sofre preconceito e violência eu acredito em uma disciplina de ensino religioso que se deve discutir as diversas religiões a partir de sua história e de pontos de vista sociológicos não acredito que deva ou mesmo que vá se impor uma necessidade de seguir uma religião específica agora essa aqui é bastante interessante eu gostaria de aprender mais sobre religiões não só a minha porque muitas vezes nós seguimos religiões por influência de nossos pais é interessante saber que temos livre arbítrio e que a escola nos apoia nisso outro como surgiram as religiões e seus processos de evolução não sei nada nada é uma disciplina insignificante aí quais os pontos positivos e negativos que você acha que o ensino religioso pode trazer tivemos nove respostas aspectos positivos acho que teria muito conflito entre religiões e acho que estudar ensino religioso trará um conhecimento para a gente sobre cultura outro conhecimento amplo sobre outras culturas e até mesmo escolha de religião uma forma de aprender e explorar mais outra a quebra da ignorância e demonização da imagem de religiões de matriz africanas isso eu duvido conhecimento amplo sobre outras culturas e até mesmo a escolha de religião uma forma de aprender e explorar mais positivo é o estudo das religiões aumenta o conhecimento sobre questões culturais e noção da história das religiões estudadas nenhum ponto positivo nenhum negativo agora os pontos negativos algumas pessoas tendem a se sentir desconfortáveis o que para mim não é um ponto válido pois seus filhos não tem mais cinco anos já passou a hora de fazerem suas próprias escolhas negativo ser uma doutrinação provavelmente vai ser chato cansativo e muito focado em cristianismo evangelismo e catolicismo pontos negativos briga entre os alunos acredito que talvez as pessoas possam ser alvos mais fáceis de discriminação por conta de suas religiões quando a gente pega o exemplo da educação na França que é proibido qualquer manifestação religiosa dentro das escolas na França tanto que as crianças muçulmanas elas não podem na indumentária sofrem perseguição dentro porque elas não podem manifestar isso dentro da escola essa é a questão da laicidade levada muito sério eu particularmente sendo um homem religioso mas eu sou contra eu sou contra o espaço na escola porque é difícil você evitar eu uma certa vez passei um filme chamado Indiabrado que é baseado no maior livro da literatura alemã que é o falso de Goethe eu tive pai falando professor o senhor passa um filme muito estranho para os nossos filhos era uma comédia romântica que o cara vende a alma para o diabo só que os sete desejos dele são as fantasias que os homens acham que as mulheres esperam dele e era uma discussão sobre gênero e eu tive eu esbarrei nisso era uma discussão você vê assim um filme religioso desdobrando para discussão de gênero desigualdade de gênero e às vezes você esbarra nesse tipo de coisa imagina você chegar lá e começar a ensinar sobre sobre candomblé sobre qualquer outra religião de matriz africana ou mesmo dos povos originares eu acho complicado e aí o que que se resolveu aí nós chamamos um pai lá de aluno que é assim muito estudado é um cientista da religião para fazer uma palestra conosco fizemos um seminário e aí como é que ficou a coisa não ficou não tem nós não sabemos como resolver esse impasse se nós vamos contratar um cientista ou um cientista da religião ou seja nós continuamos laicos laicos e laicos na glória de Deus graças a Deus glória a Deus como diria o Daciolo glória a Deus e assim estamos e ainda defendemos a grande maioria dos professores do CEPAI não eu vou retirar o que eu disse porque eu não posso falar por eles mas a impressão que se tem é que a maioria não quer dos professores e até mesmo dos alunos apesar de só 12 terem porque mesmo porque aluno vai pensar mais uma disciplina para cursar então seria isso a gente não tem então se não há uma experiência o que nós tivemos foi um debate e justamente por não ter implementado o ensino religioso lá mostra assim que não é que é má vontade nós até debatemos mas assim o problema é como evitar o proselitismo religioso porque às vezes o proselitismo religioso não está com o docente ou a docente mas está com os pais que tem grupo de whatsapp que quando você faz uma coisa que não agrada a eles eles espinafram a gente ou vem mesmo nos questionar que é a liberdade de cátedra nós temos realmente nós temos que defender essa liberdade de cátedra de poder ensinar e preparar realmente essas crianças e adolescentes para a vida não acho que a escola seja totalmente ou que ela chega a preparar mesmo porque é fazer o que nós temos que fazer que é educar para ver se a gente tem cidadãos e cidadãs democráticos democráticas que respeitem o outro a diversidade eu sempre é uma coisa que eu falo lá quase toda aula que é a liberdade de pensamento eu não obrigo nenhum aluno a concordar com o livro ou com qualquer autor ou comigo eu aprendi isso com o Max Weber eu falo que o liberalismo ele pode ser perverso em muitos aspectos mas tem uma coisa maravilhosa que o liberalismo trouxe que é a liberdade de consciência e essa não tem preço e a gente não pode abrir mão disso e assim e aí se você tem a liberdade de consciência você tem que respeitar a liberdade de consciência do outro e da outra não se pode querer impor uma religião um pensamento uma doutrina ou seja o que for quem quer que seja as pessoas tem que ser livres para pensar e eu não acredito em doutrinação na educação também aprendi isso com Weber a função de educador não é doutrinar é mostra mostra aqui você agora escolhe se a escolha é errada fazer o que ele tem que ser livre tem que ter livre arbítrio e ser responsável pelas suas escolhas nós temos que ser responsáveis pelo aquilo que a gente faz e deixa de fazer acho que se o ensino religioso ensinar isso aí eu sou muito a favor mas é porque também ele não envolve só a comunidade de aluno e professor existem os pais também e os pastores e os padres e os outros tantos os monges eu não quero falar especificamente de algumas religiões mas das pessoas que são intolerantes com a religião pode ser muito problemático daí talvez era melhor nós sermos laicos quem quiser ser uma escola confissional que seja e lá você pode fazer doutrina o pai já matricula seu filho ou a mãe seus filhos e filhas lá sabendo que é uma escola confissional que eles querem inclusive a doutrinação é isso que se espera de uma escola confissional ou não e o que eu tinha para falar para vocês acho que é isso muito obrigado pelo convite eu me sinto satisfeito de estar aqui eu falei nossa eu vou falar apesar de pesquisar religião eu não sou professor de ensino religioso mas eu acho que pela discussão que nós estamos fazendo aqui eu acho que é uma discussão necessária e polêmica é um assunto sensível muito sensível e é isso muito obrigado muito obrigado professor Danilo pessoal eu só antes de abrir para a nossa conversa eu só quero ler uma uma mensagem do um desabafo do Celso de Mello na votação do Supremo quando foi a votação que definiu realmente o ensino religioso nas escolas no dia 19 de abril desse ano fui voto vencido no Supremo Tribunal Federal 6 a 5 sustentando que o ensino religioso nas escolas públicas não em maiúsculo pode nem em maiúsculo deve ser confissional ou interconfissional pois a não confissionalidade em maiúsculo do ensino religioso na escola pública traduz consequência necessária do postulado constitucional da laicidade do Estado republicano brasileiro não pode haver dirigismo estatal em matéria de ensino religioso veda-se a lei fundamental da República que consagrou o princípio da laicidade do Estado nesse tema Constituição Federal artigo 19 número primeiro conquista histórica que se positivou em nosso sistema jurídico com decreto número 119 a linha A de 07 de 1 de 1890 do governo provisório da República editado pelo Marechal Deodoro da Fonseca e elaborado por Rui Barbosa e Demetro Ribeiro Então não adianta você falar que o ensino não é confeccional ou inter confeccional o Estado é laico é laico e como laico não deveria uma questão dessa ter chegado ao Supremo Tribunal Federal e terem decidido por essa obrigatoriedade do ensino religioso e pelo direito facultativo dos alunos Então ele é obrigatório no ensino fundamental e os alunos é que tem o direito de dizer faço ou não faço Então o Estado é laico em nome de Deus porque a nossa Constituição começa assim em nome de Deus em nome de Deus Então vamos lá quem quiser falar perguntar discutir ainda tem muita coisa que a gente pode falar eu sei que vocês nove horas geralmente precisam pegar o ônibus eu me lembro muito bem disso dei aula muitos anos aqui à noite então eu sei então aberto aí para vocês perguntarem alguma coisa Boa noite não sei se conseguem me ouvir perfeitamente obrigado eu sou Gerson para quem não me conhece de Moçambique estou estou aqui no PPGH e fazendo mestrado então eu agradeço esse momento de interação dessa mesa tão rica que está aqui a nos brilhantar por este tema tão atual e tão pertinente então eu queria conversar com os professores acerca daquilo que é a composição curricular dessa disciplina eu acredito que as pessoas estão a estudar digamos essa essa polêmica estão a estudar digamos esse ensino dentro da do dentro da escola né então eu queria entender como é que as aulas devem ser lecionadas ou são lecionadas do ponto de vista curricular e porque dentro eu acredito que aqui no Brasil temos uma quantidade maior ou temos uma diversidade religiosa não é temos uma diversidade religiosa aqui no Brasil e os professores falaram também de que tinha algumas religiões de matriz africana aquilo que nós chamamos de religiões animistas porque na realidade moçambicana também que queria partilhar com com o pessoal e com a mesa e também o professor acho que é o professor deixa eu ver Robson sim professor Robson que também estuda a matriz africana que são as religiões animistas que são na ótica nós africanos achamos que é a religião mais pura que existe não é não quero criar polêmica mais pura por quê porque as outras religiões foram religiões digamos impostas pelo colono são religiões digamos que nascem da base africana foram religiões que vê digamos dos navios e chegaram a África então a religião animista a religião da religião digamos da matriz que nós aqui no Brasil chamamos de matriz africana nós chamamos de religião animista é uma religião digamos pura e a outra coisa também queria acrescentar no tempo colonial em África especificamente em Moçambique de falta havia no currículo português uma disciplina ligada à religião quando esses governos digamos marxistas que a maior parte nós sabemos da história de África que os governos marxistas quando tomam o poder em África essas religiões todas foram retiradas digamos no currículo e foram retiradas também digamos no protagonismo no protagonismo de todas as atividades políticas de todas as atividades sociais e toda a maior parte dos estados africanos vão se declarar estados laicos por via disso não houve nenhum espaço de integração de algumas disciplinas dentro do currículo moçambicano moçambicano no currículo africano moçambique também foi um exemplo disso que o estado moçambicano é um estado laico um estado que mesmo sendo laico mas é um estado que respeita todas as religiões significa que as religiões não podem interferir na escola moçambicana não podem interferir também nos aspectos políticos e sociais digamos do povo moçambicano então isso é uma correlação que eu quero fazer aqui para digamos fechar com a pergunta que eu estava fazendo aqui como que dentro do Brasil que é um país que eu acredito que tem muita diversidade religiosa são lecionados ou a previsão digamos de lecionação dessa disciplina no meio escolar muito obrigado boa noite primeiramente agradecer aos professores e a toda apresentação que vocês fizeram foi bastante proveitosa fiz algumas anotações aqui eu separei duas perguntas aqui que talvez sejam mais problemáticas e não que eu vise uma resposta sobre elas mas só para levantar um pouco a questão primeiro eu fiz algumas anotações aqui sobre a BNCC e o currículo que ela propõe tratando o ensino religioso como um ensino de moral e ética praticamente mais nessa voltada para esses aspectos e aí eu não pude deixar de fazer alguma correlação mesmo que grosseira talvez com o que talvez fosse ser a proposição de uma disciplina de cidadania moral e cívica que também visava em alguns aspectos de moralizantes ou morais de que se pensava como não fazer essa aproximação visto que existe alguns pontos de interligação entre o que se espera dessas matérias e um outro ponto que eu anotei aqui foi a gente levantou uma discussão que é muito importante e eu acho que é talvez até mais relevante nesse momento que é das diversidades religiosas e como tratar todas essas diversidades dentro de uma matéria que tem tão pouco tempo e que ela tem ainda mais a questão que foi levantada com relação aos professores que normalmente não são especializados nessa área eu coloquei aqui um ponto que eu acho talvez que eu pelo menos nunca vi ser levantado nessa discussão que é como tratar a não religiosidade dentro dessa matéria porque se existe o tratamento das religiosidades como tratar a não religiosidade ainda mais quando a gente coloca dentro dessa grade curricular princípios como moral e ética às vezes fica aparecendo que a moral e a ética talvez seja alcançada pela religiosidade como tratar que a moral e a ética não precisam ser vindas ou advindas da religiosidade boa noite muito obrigado boa noite a todos boa noite professores queria agradecer pela presença de vocês primeiramente agradecer pela palestra por toda a conversa que nós tivemos aqui na mesa e primeiro gostaria de falar algumas coisas eu acredito como a professora Cleusa falou que a utilização dos professores em eventos por exemplo ciências feiras científicas onde vamos tratar aspectos de religião eles são muito importantes porém eu venho de um colégio integral que na época era um quebrando o tabu tinha assim uma experiência mais militante porém não era tão profunda não era um debate tão importante assim enraizado nas escolas e por conta disso nós tivemos uma semana dos povos originários uma semana da consciência indígena e infelizmente por mais que parecesse uma coisa revolucionária todo mundo participasse adequadamente ali participasse trouxesse algum aspecto no final o produto foi ofensivo então eu concordo com a professora realmente nós temos que ter mais profissionais atentos como serão tratados esses aspectos nas escolas e como eles vão instruir os alunos quando vão praticá-los sobre o professor Danilo eu concordo também e o aspecto sobre doutrinação eu acho que deveria sim ser tratado nas escolas o que significa doutrinação porque o senhor trouxe as falas dos seus alunos o pensamento dos seus alunos sobre ensino religioso e muitos deles acabam não sabendo o que é doutrinação então eu acho que deveria ser tratado principalmente sobre isso e sobre o desinteresse dos pais o desinteresse dos pais acredito que ele está mais ligado porque dentro dessas escolas nós não temos novamente profissionais ligados à área da religião então acaba tendo ali o uso do cristianismo nessas aulas ali na verdade não tem tantas aulas sobre religião de matriz africana de povos originais povos ciganos e tem um favorecimento realmente da religião cristã tanto que eu acredito que na escola que o professor Robson trabalha não deva ter tantas pessoas de religiões cristãs lá porque eles realmente não tem interesse no que é ensinado nas escolas porque eles sabem o que tem lá os pais eles sabem que ele está tendo uma pauta que é tratada dentro de casa também então acredito que se por exemplo se fosse trazer mais aspectos de religiões como umbanda como candomblé como várias outras religiões desculpa estou meio perdida aqui mas vários outros ensinamentos de outras religiões por exemplo o professor falou sobre como é importante voltarmos aos nossos antepassados para entendermos o cuidado com a terra e eu concordo é uma coisa fundamental que nós devemos aprender principalmente agora que nós estamos em um debate ambiental desmatamento e eu acho que isso é super importante porém não será tratado dentro das escolas os pais também não vão ter preocupações em buscar o que está sendo tratado porque não será mudado a grosso modo porque temos direções coordenações tem todas pessoas acima que contribuem para a continuidade dessas coisas e sobre tudo isso eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre como lidar com o ensino religioso num quesito porque assim como foi tratado antes a religião ela pode ser tratada em vários aspectos sociológico filosófico histórico então eu gostaria de saber se vocês acreditam que o ensino religioso ele deve ser reformulado deve ter outro nome porque está na BNCC então tem que trabalhar o que está na constituição e eu queria saber se vocês acham que deve reformular o ensino religioso porque o que está na BNCC é válido ou se deveria ter uma diluição do ensino religioso aumentando cargas de matérias de humanidades e essa é a minha pergunta boa noite tudo bem então eu queria na verdade falar sobre uma experiência pessoal minha e também tipo contar como eu me senti eu estudei em colégio militar e eu tive aula de ensino religioso e eu também tive aula de cidadania que seria tipo o que ele tinha falado sobre princípios éticos e morais tudo bem e essas coisas e eu também tive aula de projeto de vida e em questão do ensino religioso eu achei que foi o ensino muito mecânico eu tive duas professoras a minha primeira ela era uma historiadora e ela deu uma aula tipo a aula dela era tipo assim ah sistema de castas é assim assim e aí ia para o budismo tipo contava a história do buda mas assim não entrava a fundo assim não tinha representação de nada e aí eu não sei se a proposta é ser assim essa coisa mecânica porque eu para mim achei que foi uma coisa bem cansativa tipo a gente aprende mas é aquela coisa que é muito superficial e eu queria saber também se tipo tem essa proposta para além dos colégios militares de ter essa questão da cidadania esses princípios éticos em outra matéria porque por exemplo em cidadania eu estudei sobre obsolescência programada e é uma coisa tipo moral uma coisa que não tem a ver com religião e acho que é isso basicamente por favor acho que ele não vem vem bom não por eu só queria começar e vou começar pela última pergunta que é a da menina que estudou na escola militar bom civismo e cidadania é uma disciplina que só se tem nas escolas militares ela é eletiva da escola militar porque as outras escolas estaduais elas podem escolher no cardápio que a secretaria da educação envia ela pode escolher ali eu não sei atualmente mas acho que são duas eletivas antes ficava a questão do projeto de vida e civismo e cidadania projeto de vida foi retirado e ficou civismo e cidadania como única opção de eletiva acrescentou-se eu acho que a biologia ganhou uma aula a mais eu acho que foi isso eu não tenho certeza mas acho que foi isso bom o que acontece na nossa fala quando cada um de nós foi falando eu pensei gente como a Cristina eu acho que foi muito pensado porque como a Cristina trouxe três realidades totalmente diferentes o professor com a escola do Odeca e Odeca que eu conheço é maravilhosa é um espaço assim fantástico de aprendizado realmente para quem quer conhecer de diversidade para quem quer nem conhecer despertar o interesse por aquilo que é diverso mesmo eu acho que é um convite que depois o professor aí pode explicar um pouco melhor quando eu estava na Facmais eu levei minhas alunas da pedagogia para fazer um trabalho na escola Odeca e Odeca eu era professora de diversidade e também da disciplina de história e cultura africana afro-brasileira e indígena foi uma experiência fantástica e aí quando o professor Danilo vem falando vem trazendo a realidade do CEPAI a gente nota o seguinte Estado CEPAI Federal e uma escola que é ela é mantida pelos próprios pela própria comunidade né muito muito edital muita luta muito cavar dinheiro por nada e muito rica né mas não rica em dinheiro né gente mas rica em conhecimento bom e aí quando eles estavam falando eu falei gente eu não tinha me atentado para isso porque no Estado a minha realidade é de obedecer né por mais que a gente tente ali de qualquer forma negligenciar de alguma forma trazer o nosso conhecimento à tona nós temos ali uma tutora que rege e fiscaliza a escola nós temos ali uma realidade que ela é o tempo inteiro vigiada e controlada a realidade do Danilo aqui do CEPAI eles têm autonomia para criar ali a disciplina a partir do diálogo com a comunidade do diálogo com os interlocutores da escola né e nós não tivemos essa mesma possibilidade esse mesmo diálogo então o que que isso aqui apresenta apresenta que nós temos três realidades totalmente diferentes ainda que a gente tenta fazer milagre na escola né que eu trabalho também não quero trazer à tona mas a gente tenta fazer milagre porque quando o menino é o moçambicano como que é o nome? o Gerson quando o Gerson nos questionou como que é trabalhado são três questões aqui muito diferenciadas nós seguimos a BNCC seguimos entre aspas não há livros não há castilhas não há quer dizer os professores são jogados na disciplina conforme a carga horária dele necessita foi essa a realidade que eu trouxe para vocês na escola estadual a pergunta da da menininha de amarelo Fabiola? Fabiola? Pablini desculpa é professor fica surdo Pablini quando a Pablini falou o que que vocês acham que é o melhor? quem somos nós pelo menos eu para achar o que é melhor mas uma das coisas que eu trouxe à tona foi isso foi porque que não aumenta a carga horária das disciplinas de humanas e não de alguma forma não dimensiona não dilui isso nas disciplinas porque não é para ser proselitismo não é para ser devocional já que não é para tratar dessas características então poderia muito bem diluir dentro das disciplinas de humanidade já que no estado nós não temos a abertura que tem no CEPAI para contratar alguém um cientista social um cientista da religião nós não temos essa essa abertura essa autonomia uma outra coisa que o rapaz o rapaz de rosa Mateus que o Mateus trouxe ah mas será que não é um retorno ao que antes era chamado de moral e cívica Mateus bingo quando eu estava preparando a fala para a mesa eu me senti assim acuada porque na verdade eu venho fazendo essa leitura há algum tempo e a gente sabe depois ali do golpe contra a Dilma em 2016 a BNCC foi reformulada ela vinha desde 2014 sendo discutida 2015 ela ganhou uma nova cara 2016 ela ganhou uma cara diferente e quando chega em 2017 eles repaz ela novamente depois do golpe não por acaso que eu acredito que esse grupo da direita extrema direita que eu fui até questionada num artigo recentemente por conta disso e eu trabalho no meu pós-doutorado com temas sensíveis quando o Danilo aqui suscitou eu falei porque na verdade quando eu estava escrevendo eu falei gente olha que tema muito mais do que sensível só que eu não toco nesse tema específico eu trabalho com escravidão eu trabalho com holocausto e eu trabalho com a ditadura militar eu peguei os três temas para trabalhar no pós-doutorado no Prof. História então assim é bingo é isso mesmo era uma tentativa de retomada aquilo que antes era instituído como e a tentativa deles nesse último no último governo não no atual no último governo era de retirar as disciplinas de humanas do ensino médio então fortalecer o ensino fundamental com o ensino religioso e depois ganhar espaço e retirar algumas algumas outras disciplinas e no ensino médio que é onde os alunos estão um pouco mais maduros ganhando uma consciência crítica reflexiva acabar de engessar isso porque aí se você não tem a área de humanidade e aí volta lá na época da ditadura militar o que eles fizeram? eles juntaram a história e a geografia não existia sociologia nem filosofia e não quer dizer você engessa aluno não pensa mais aluno não reflete mais aluno não vai questionar porque você vai ter alunos que são favoráveis àquilo que eles querem então na verdade todos os pontos que vocês tocaram eles acabam que estão interligados eles estão muito interligados e cada uma das nossas falas aqui ela vai ser um pouco diferenciada porque eu trato da questão no estado e a gente fazer isso eu vou falar não vai ter jeito eu trabalho na escola militar então a gente trabalhar com essa questão dos povos tradicionais lá foi na verdade a gente instituir algo que foi muito diferenciado e foi muito válido foi assim foi maravilhoso o evento foi fantástico apesar de tudo isso que surgiu de todos esses questionamentos que eu trouxe para vocês de todas essas problemáticas que nem pode ser chamada de problemática porque pelo menos houve reflexões houveram aí algumas questões suscitadas questionamentos mas isso mostra que o trabalho surtiu efeito que de alguma forma a gente plantou uma sementinha tem pouco tempo que eu trabalho nessa escola não sei se eu devia mas vou falar também eu saí de uma escola que eu trabalhava 17 anos de uma escola de ensino regular que eu peguei a direção no último ano e fui perseguida pelo Estado então acabou que eu fui parar nessa escola militar por opção e até por proteção entendeu? porque assim falta o que? falta poucos meses para eu pedir aposentadoria então eu tinha que segurar meu tempo e na verdade é isso então assim eu acredito que tudo que vocês falaram está interligado nós estamos vivenciando um momento aí de uma polarização política muito pesada difícil de controlar nós sabemos que o nosso governante maior hoje nosso presidente da república ele não está conseguindo governar tal qual ele queria porque o Senado está repleto de forças contrárias né e que a dificuldade disso reflete sobretudo na educação por quê? porque é o caminho que eles acham para não deixar evoluir o pensamento crítico reflexivo de todas essas questões que estão sendo suscitadas aqui tá eu agradeço acho que eu já falei demais vou passar a palavra aqui para a Cristina para os colegas podem ficar à vontade posso falar Cristina? foram algumas questões eu também concordo que elas estão todas interrelacionadas eu vejo aqui por exemplo como tratar a moral e a ética fora do ensino religioso principalmente nas humanidades na literatura também hoje em dia ser professor de português é muito difícil pelos livros que podem ser escolhidos vocês viram aí questões de livros que estão sendo censurados já começa daí e aí mas por exemplo sociologia e filosofia são duas disciplinas que vão trabalhar com ética e moral fora do fenômeno religioso então pode-se fazer isso mas também as outras artes portugueses as outras as línguas estrangeiras todas até matemática hoje a gente tem étnico e matemática então poderia fazer eu acho que é um tema transversal mesmo aliás está lá é um tema transversal pluralidade cultural e ética e a questão da doutrinação nos PCNs lá a doutrinação a questão da doutrinação quando nós começamos ali no ensino médio no primeiro ano nós vamos trabalhar muito a questão da ideologia e nós mostramos os dois conceitos marxistas de ideologia o primeiro de falsa consciência que é a própria de Marx e visão de mundo que é o do Granchi eu adoro esse especialmente mas o outro também não deixa de estar certo e eu ia trabalhar com os alunos que tudo é ideológico tudo é cultural tudo é político e tudo é estético e eu falo para eles até o culto do pastor a missa do padre é ideológica então quando vem falar assim escola sem partido nós mostramos para eles não existe essa neutralidade é tudo ideológico tudo passa pela ideologia pela cultura pela política e pela estética tudo tem interesse até até você dizer que não está doutrinando você está doutrinando está doutrinando para o respeito à diversidade de pensamento se você já pensasse essa universidade todo mundo aqui fosse por exemplo durkheimiano ou marxista o Blake disse lá no século XVIII que a oposição é a verdadeira amizade porque se todo mundo concorda aonde está o debate então é preciso discordar é preciso discordar é o que nós não estamos sabendo fazer é ouvir a discordância e a questão está na BNCC eu acho que está na BNCC mas leis são feitas para serem cumpridas e para serem abolidas eu acho que precisa de uma emenda constitucional para tirar aquele artigo 210 agora por que nós não conseguimos porque temos bancadas evangélicas evangélicas a CNBB que tem uma força política muito grande desse país e o interesse das escolas privadas confeccionais existe o ensino religioso é muito mais para eles do que para a escola pública porque ninguém está nem aí para a escola pública mas assim então precisa ter uma lei que diz que é obrigatório para que eles possam existir para que eles possam doutrinar fazer evangelização que façam façam bom proveito vai ser ótimo porque religião há muita gente que é contrária a ela como fazer com os ateus realmente os ateus precisam ser tratados no ensino religioso parece contraditório mas não não é faz todo sentido vocês levantaram isso aí faz todo sentido e o último ponto que vocês levantaram que é um ponto polêmico que aparece demais na internet que é a questão da apropriação cultural que foi o que aconteceu no caso lá da menina representando a cigana é isso nós precisamos ter muito cuidado recentemente numa feirinha ali do CEPAI eles fizeram lá e a gente na mesma hora falou olha não pelo amor de Deus se for para a internet nós vamos ficar famosos no Fantástico porque não pode a gente tem que ter muito cuidado eu sempre falo para os meus alunos cuidado com fantasias étnicas não use jamais escolha pirata escolha qualquer coisa mas não vai de odalisca não vai de cigano não vai de árabe de egípcio de nada de indígena não pode a gente tem que respeitar a cultura do outro por mais bem intencionado que se seja não podemos vamos fazer uma exposição de religiões no ensino lá aí você pega vai botar um ebola lá no meio do pátio lá e dizer olha isso aqui é do candomblé você não vai fazer isso porque não é depois aguenta as consequências não é você não vai botar um despacho lá você não vai fazer um trabalho lá da encruzilhada para Maria Padilha lá no meio do pátio não é isso não pode ser isso então assim é a questão da apropriação cultural você tem que respeitar e aí fica complicado então realmente é um tema sensível que talvez fosse melhor a escola não é o lugar disso religião tem que estar onde ela tem que estar que são os templos os terreiros as igrejas nas casas porque apesar de você poder fazê-la publicamente é fora o privado eu tenho que ter liberdade de escolher minha religião e ninguém pode vir dizer que eu não posso ter essa religião como acontece às vezes o racismo religioso que nós já tratamos aqui então emenda constitucional abaixo tirar artigo 210 é a melhor solução na minha opinião que é bastante radical e eu não costumo ser mas diante do que a gente está vendo por aí talvez seja melhor ou deixar lá mas assim quem quiser que faça mas não abrigue não abrigue só tirar a breguetariedade é só uma coisa que o Gerson falou Gerson sobre foi o Gerson não não foi o Gerson foi o rapaz que perguntou sobre o moral cívica nós somos cria do moral cívica e estudamos e EPB na universidade até hoje eu tenho pesadelos porque quando eu entrei na universidade tinham tirado já não era obrigatório EPB isso foi lá pelos idos de 81 e até hoje eu tenho pesadelos pode parecer incrível mas como eu não fiz não fiz assim a universidade decidiu que não precisava fazer então eu ainda tenho pesadelos com isso é como se eu tivesse alguém me dissesse que eu deveria fazer nessa idade depois disso tudo então ainda tenho pesadelos EPB estudos dos problemas brasileiros então o tal do moral cívica que veio escrito na minha carteirinha do MEC que eu tenho até hoje que eu estava apta a dar aulas de moral cívica e estudos sociais não tinha nada a ver com moral ética nada tinha a ver com civismo tinha a ver com estudo da pátria o hino nacional essas coisas que a gente sabe até hoje não só o hino nacional mas tudo japonês os símbolos aqueles japonês então era tudo tinha que saber tudo aquilo então não tem muito a ver com tal da da ética que eu acho que falta demais mas não acho que seja coisa sinceramente da escola eu acho que é coisa que pai e mãe deveriam ensinar para todos os filhos porque também nós somos cria do jeitinho brasileiro nós somos cria então falta muito na gerações da minha geração e gerações subsequentes essa coisa mesmo de olhar o sinal fechado e parar não não está amarelo vai dar vai dar vai dar como muita gente faz então era coisa que moral e cívica a gente aprendia aprendia gente aprendia isso o que significava verde, amarelo e vermelho tinha que aprender isso então são coisinhas assim que eu acho que não tem nada a ver então essas disciplinas que eu acho que filosofia sociologia esses fundamentos que eu não sei eu fazia isso dando uma aula de estágio e discutir muita coisa muitos textos sobre discriminação sobre preconceito sobre racismo eu fiz isso numa época que ninguém fazia dei aula fui uma das precursoras a trabalhar com a educação para as relações heterorraciais aqui dentro não só criar os cursos de educação quilombola e especialização e eu acho que pelo menos o trabalho que eu fiz eram discussões que a gente travava numa época que ninguém fazia isso ser tolerante que eu achava eu pra mim a base do ser humano que é ser tolerante eu acho que a maior da caridade é você tolerar o outro tolerar é uma palavra que dói eu te tolero e quando eu te tolero pra mim é uma das maiores caridades porque eu te aceito é uma questão de identidade eu te reconheço é é uma palavra que dói mas eu te aceito como você é sabe da forma como você é é do jeito que você é eu sou flamenguista roxa desde que eu entendo por gente e você sendo vascaíno eu te aceito então é algo que eu acho que é o princípio de tudo tolerar daí vem a base de tudo se eu te tolero eu não vou te discriminar eu não vou pensar em preconceito eu não vou pensar em racismo sabe então pra mim essa base sempre foi o tolerar é isso professor pra mim o princípio da nossa desgraça é essa palavra tolerar e é a intolerância por quê? porque o nosso fim nasceu com a intolerância de ver e não aceitar como se a gente tivesse que aceitar alguma coisa nesse planeta aceitar o outro e quando esse outro somos nós não é? e aí a gente faz isso eu não tolero eu não quero por isso que eu gosto da lei se ela fosse cumprida ia ser muito bom maravilhosa porque se eu não tenho capacidade humana porque sou um cocô de gente formado pela por essa hegemonia se eu não tenho condições humanas de ver que o outro é outro e basta eu não tenho que tolerar eu não tenho que aceitar eu só tenho que respeitar no máximo agora se eu não consigo amar também eu tenho direito agora por que eu não amo? porque eu fui ensinado a não amar porque ninguém nasce não amando a gente sabe isso com as crianças a gente trabalha com as crianças a gente foi ensinado a gente foi formatado a não amar o que é diferente do outro o bufo o engraçado dessa história é que o outro somos nós os colonizados somos nós que não estamos nesse padrão que a gente aprende que é o certo aprende com palavras mas aprende com atos de omissões principalmente então uma educação que vai trabalhar nisso aí tem que ser a partir do diferente da diferença eu vou tentar falar o que eu acho aqui eu também sou radical como o meu amigo aqui companheiro colega eu também sou radical mas no sentido de raiz a gente vai na raiz do problema não tem que ter ensino religioso que isso não é da conta do estado não é da conta da escola não é da conta de ninguém então não se mexe no assunto isso é da conta da comunidade da sua família e de você próprio porque enquanto você não tem direito de direito de existir porque da criança é tirado esse direito então enquanto você não tem direito você tem que estar submetido a sua família você aceita mas assim que você toma consciência e possibilidade de usar seu arbítrio você sai você deixa de ser de igreja deixa de ser isso seja daquilo ou outro eu fui eu vim de uma família muito misturada graças a Deus e a Zeus também só não coube na nossa família o protestantismo popular assembleias etc mas o resto todo coube tinha lugar para tudo e a gente era um pouco tudo não é sincretismo não não justapunha uma uma cultura ou uma visão sobre a outra não era uma sabe uma dupla tripla pertença uma coisa de doida mas que eu agradeço muito então quer dizer eu não sou cristão não falo isso não vou negar até a morte porque eu não estou aqui para cantar para maluco e nem fortalecer as as cadeias que nos prendem mas eu tenho um passado que eu não vou contar eu eu gosto de Jesus cara eu gosto eu acho ele um cara fantástico maravilhoso ele não tem culpa do que fizeram do nome dele de como usaram ele como ele foi foi criado foi usado como instrumento para fazer esse estrago universal que é a história do nosso planeta desde sempre agora se não foi ele foi foi lá os deuses do Egito para o imperador foi o rei fulano de tal para não sei o que porque o problema não é a religião é o poder que ela legitima e que ela que ela potencializa e de que ela é instrumento não é então é essa religião que eu abomino agora o o caráter místico do sagrado a busca do sentido da existência são questões existenciais do ser humano nós precisamos de tocar nesse assunto mas como? não é através da religião é através de referências isso é meu pensamento não estou falando é, não é é meu pensamento é para nós é através de referências culturais saber que existem povos indígenas que pensam assim assado sentem assim assado o que é possível de a gente saber que eles sabem que eles pensam e que eles sabem porque eles estão tão na deles que só o pesquisador que foi tentar tirar alguma coisa a maioria das coisas é equivocada porque acha que soube alguma coisa que fez um campinho chulé e já sabe a cultura inteira daquele povo para escrever livros e livros e livros e tratados sobre aquilo é a academia mas o povo indígena você já viu algum indígena aí lutando para que tenha a religião deles em algum lugar negros de verdade ou africanos querem que a gente siga a religião deles não querem se não for cristão não querem porque como meu irmão africano falou lá a religião o Yorubá chama de Ixexelaba Ibilé Orixá quer dizer uma tradição onde você nasce no caminho do Orixá Orixá eu posso resumidamente dizer que é a ligação com a natureza com a mãe terra visceral nós somos a mãe terra e Ixexelaba significa origem das origens do antigo dos antigos mais do que a gente pode entender como uma noção de origem quer dizer eu sou a terra porque eu sou fogo, terra, água e ar e sou ser humano também sou um animal que também é ser humano mas não sou o centro do mundo do universo do jeito que a gente colocou trazer a história e a natureza de novo ela senão a gente não vai viver não vai viver vamos nos lascar todos porque vai acabar tudo se a natureza resolve fazer um ar morreram milhões se ela espreguiça bilhões vão para o buraco se o mar resolve dar um arroto de ressaca adeus cidades do litoral inteiro e países inteiros a Europa coitada o poder do mundo é uma coisinha irrisória que por acaso a gente não sabe por que virou o centro do mundo mas aquele se o mundo fizer assim tchau puf foi eu vou ficar muito triste pelas obras de arte adoro a Itália não é só por causa da Lutia não adoro a Itália tanta coisa bonita nem falo das comidas e bebidas mas tanta coisa bonita que tudo se fizer assim tchau adeus Itália Itália é uma lasquinha até o Brasil que é tão grandão então eu penso que eu também sou radical assim não tem que mexer nesse assunto nós temos liberdade porque a gente trabalha com a comunidade então a gente tem liberdade até da comunidade sair da escola se ela não quiser e a gente sabe que quem procura aquela escola é porque tem peito é de raça porque vão dizer que a escola da macumba não vai lá não que o demônio está lá dentro que eles comem criancinha que sacrifica que vão fazer de tudo como fazem fizeram e nós estamos minha gente na cidade de Goiás cidade colonial colonialista colonizada colonizante todos os adjetivos que você conseguir a partir desse termo aí e estamos lá o que é o karma você acredita no karma? na lei do destino? tem gente que acredita é eu acredito a gente constrói o destino mas tem um roteiro nesse filme que já está me botaram lá acredita olha a sacanagem que esse povo de cima ou de baixo não sei ou de todos os lados fizeram comigo comigo e com os meus amados e amadas que me acompanham me seguem é horrível ninguém me segue não não me sigam não porque eu também estou perdido eu falo bom eu acho então já falei sobre isso eu acho que a gente tem que voltar às origens como eu falo eu não sou não sou saudosista dizer que a gente vai voltar para a sociedade agrária a gente não vai voltar para o contato com a natureza que a gente perdeu etc não o que foi foi já está lascado mesmo já estamos viciados perdidos tudo doido mas tem projetos de saúde do mundo para nós e internamente nós somos antigos e nós temos que retomar essa nossa ancestralidade nossa antiguidade nós pertencemos à terra a gente tem na gente a história do planeta inteira dos que já foram e dos que virão então temos em nós a cura então está retomar as origens na Europa as religiões antigas eram o que? cultos da natureza e da relação do homem com a natureza depois que vem o cristianismo o cristianismo o cristianismo que criou esse império todo papapá vocês sabem a história toda melhor do que eu como que a gente vai fazer num Brasil que tem diversidade religiosa grande fazer ensino religioso não tem jeito primeiro que as religiões de matriz de povos originários não é religião de ensino assim de contar sobre é de viver então eu não posso fazer uma julgar as cartas assim simulada fazer um simuladão sabe? não porque o fenômeno só acontece se eu tiver as chaves para abrir aquilo e se eu souber o segredo dessas chaves então ela não vai acontecer vai ser um simulacro uma coisa fake uma coisa horrível e que vai ter consequência nós acreditamos nisso e vai porque tudo no mundo é energia é o Tesla que falou isso não sou eu que sou religioso não tudo é energia e frequência então isso é verdade está a quântica aí a física a química tudo quântico provando isso coisas que os nossos povos antigos sabiam e sabem no segredo e na fala e revelado coisas que a ciência a pobre ciência vai tentando explicar por quê? porque tem que colocar nos parâmetros do ocidente é só através disso desses métodos desse entendimento que pode existir aquilo que não sabe que existe mas o que existe existe a gente acreditando não acreditando provando não provando não deixa de existir por causa deles não isso que é bom por isso que a gente não se lascou direto ainda porque existe com eles ou sem eles ou seja esse eles também somos nós porque nós fazemos o papel do inimigo o tempo inteiro na vida da gente mesmo mantendo as mesmas peias que nos que nos agridem e que nos matam certo então tá como lidar com o ensino já falei isso eu também acho que é isso um caminho seriam essas humanidades já tem áreas de conhecimento suficiente para contemplar esses aspectos morais éticos e de buscas filosóficas para questões existenciais tem a filosofia tem a sociologia tem a antropologia que magia tem a psicologia principalmente transpessoal tem que mais tem de tudo e outra coisa tem de tudo porque tem a tal da transdisciplinaridade não existe uma ciência ou uma área de conhecimento sem tomar ciência da outra sem diálogo não tem jeito de fazer uma história sem dialogar com a sociologia com a antropologia com todas as dias e assim vai isso é uma outra coisa também que a gente fala muito na academia fala, 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 fala e não faz, não faz não faz, não faz não consegue fazer nem na própria academia que é a tal da transdisciplinaridade então é tudo engessado é tudo formatado é tudo departamentalizado e é tudo é meu lobby é meu poder meu poder é uma desgraça tudo é poder tudo é poder na própria vida da gente tá desculpem mas eu falo mesmo outra coisa é para nós o que a gente quer que a criança entenda que ela entenda nada ela entende quando ela quiser entender quando tiver tempo para entender o tempo dela a gente quer oferecer materiais para que ela saiba se colocar diante do mundo no mundo questionar ir atrás do que ela entende de mundo modificar se transformar para transformar sua situação seu contexto sua vida se ela conseguir isso está valendo e através de que? nossos instrumentos através da cultura ancestral ancestral todas através da cultura através do corpo do corpo porque esse aspecto místico e espiritual nós acreditamos que a gente consegue através do corpo a gente é um corpo inteiro não somos alma e corpo nós somos uma pessoa então a nossa relação de sentido de mundo é através dos sentidos mesmo é do corpo então nós temos que retomar nosso corpo que foi roubado com a colonização depois disso são as relações ou seja o coletivo não existe eu se não for no coletivo no nós eu as questões básicas de identidade começam a partir do outro não é? não é só da nossa mãe não que é tudo para nós o peito dela é a boca do mundo mas ali a gente vai aprendendo a ser a gente mesmo até a gente ter consciência de que eu sou um outro mas que para eu ser outro eu não preciso de me contrapor para eu ser eu mesmo eu não preciso de me contrapor o outro eu sou apenas eu diferente e é por isso que é bom ser eu então a nossa religião fala sobre isso chega por hoje muito obrigado essa coisa do civismo da cidadania é servir a hegemonia só isso por que uma escola militar? que matéria de estudo qual é o assunto deste lugar? só pode ser esse tipo como é que são as relações lá dentro? com certeza não devem fazer muita roda porque não cabe roda cabe assim a gente aqui no alto vocês aí embaixo numa sala quadrada retangular para caber mais gente tem que transgredir senão não é educadora não é professora não presta para nada é isso gente a gente sofre mas a gente se diverte eu acho que a gente sofre mais do que se diverte ainda mas eu estou eu ainda sou um mocinho estou aprendendo a me divertir mais do que sofrer porque se não não dá se não for na negociação e de achar esse mundo muito ridículo ter assim uma consciência de quão ridículo é essa nossa sociedade a gente não vai conseguir transformá-la tirar ela de dentro de nós o trabalho que a colonialidade fez e faz eficaz perfeito arrematado redondinho faz na vida da gente e esse serviço que a gente pode fazer para o outro isso para nós é uma questão espiritual e até religiosa porque são aspectos de de uma iniciação bom pessoal vamos encerrar quero agradecer a todos e todas aqui muito obrigado mais uma vez pelo convite meninos obrigado ao gosto pelo seu trabalho muito obrigado Cleusa pela sua contribuição professor Danilo muito obrigada muito obrigada baba vamos continuar conversa depois boa noite a todos e todas obrigada O que é isso?